A tela do VQV, conectado com você, abertura dos trabalhos do Poder Legislativo do município do Aldo Freitas. Estamos aqui com a presidenta Nade Brito. Como a senhora avalia esse momento, essas discussões, essa harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo? Nós que sempre defendemos a independência dos poderes e com certeza tem que se ter a independência dos poderes, mas trabalharmos pela harmonia necessária. É o fortalecimento desses dois poderes que com certeza vai estar contribuindo para o melhor desenvolvimento do município. Para mim é um ano muito promissor, nós vamos ter um ano muito desafiador, pois temos aí as eleições de presidente, de governador e de deputados e que com certeza essa discussão vai estar efervescente em todas as casas legislativas. E aqui não seria diferente. Quanto aos nossos vereadores, que nós somos 21, estamos entrando em 2022 já com essa sessão, não tivemos nenhuma sessão presencial em 2020, a não ser aquela abertura que foi da legislatura que foi feita no 2 de julho e agora nós estamos pela primeira vez reunindo os 21 vereadores em um plenário que ainda é um plenário improvisado, porque o que nós queremos é breve, breve estar inaugurando a nova Câmara com um grande plenário onde a população possa estar presente. Mas estamos aqui presencialmente com os vereadores em um espaço agradável, um plenário agradável, que é provisório, mas que já deu para sentir que esse ano vamos estar trabalhando presencialmente com os nossos vereadores e vereadoras. É um ano de algumas conquistas para os vereadores, eles estão, teve reforço na sua estrutura de trabalho para 2022, retomamos para essa casa o contrato dos carros que servem aos vereadores para que eles possam ter mais condições de deslocamento nas suas atividades. Aprovamos e trouxemos também a questão de ter o carro, ter o combustível e aumento na verba de gabinete. Então são muitos ganhos para os 21 vereadores desta casa e o debate continua, situação continua, oposição continua e a gente trabalhando nesse equilíbrio que é para termos o fortalecimento do nosso legislativo. É a casa dando todas as condições aos vereadores de desenvolver o seu mandato junto à população? Com certeza! Esta casa vai estar fazendo sempre o que puder para que os nossos vereadores e vereadoras tenham sempre melhores e melhores condições para a realização de seus trabalhos. Eu tenho certeza, se formos fazer uma pesquisa no estado da Bahia, essa é uma das casas onde os aviadores têm mais estrutura para trabalhar. Vereadora e presidenta, como a senhora avaliou a fala da prefeita nesta prestação de conta das ações e realizações da gestão? Olha, eu trouxe aqui tudo o que foi feito de importante, a gente pode dizer que ela trouxe um resumo das ações do executivo e com certeza vai ser absorvida aqui essa mensagem pelos nossos vereadores e nós estamos trabalhando para contribuir para que possamos estar fazendo mais e melhor em 2022. Quero aqui agradecer a fala da vereadora e presidente da Câmara, Nádia Brito, sempre muito jeitosa, atenciosa. Uma boa sorte nesse novo ano de 2022, vereadora e presidente da Câmara. Eu que agradeço e você, como é que vê, só está crescendo na cidade esse seu blog que muita gente já está falando da importância desse blog pela cidade.